Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. Quantas vezes o pouco nos preocupa? Nós olhamos e enxergamos poucas pessoas, pouca ajuda, poucos recursos, não é verdade? E isso quase que nos leva ao desespero. Mas Deus, Ele marcou um encontro contigo para te dizer, sabe o quê? Não te preocupa com o pouco que está na tua mão, sabe por quê? Porque essa é a matéria preferida para Deus trabalhar e operar milagre. Papai, fala para você nesta hora, trabalha com o teu pouco. Age no teu pouco. Olha aqui, se dedica no teu pouco, porque enquanto você é fiel no pouco sobre o muito, Deus te coloca. Deus está falando para pessoas que estavam aqui, que estavam com pouco na mão e estavam preocupados. E Deus está dizendo para ti nesse exato momento, tem um muito chegando aí, tem. É aquele milagre passado no cartório, aquele milagre com a última assinatura, sabe? Lá no final da linha, aquele contrato fechado, aquele negócio assinado. Papai está dizendo para você, coisa grande está...